Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube pra vocês. Antes de começar um novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam o seu like e compartilham os conteúdos. Hoje eu vou falar da linha Mucoff, no caso a linha de desengraxantes da empresa. Pra quem não conhece a Mucoff, ela é uma empresa do Reino Unido, que fabrica lubrificantes, desengraxantes, produtos de limpeza e lubrificantes de alta performance. Hoje eu vou pegar justamente a parte de desengraxantes de alta performance, focado em limpeza eficiente. A linha Driver Train, a Cleaner, no caso, está aqui na minha mão pra vocês, ele é um produto pra limpeza geral da relação, então você pode fazer a aplicação segura na sua corrente, no seu cassete, no seu pé de vela, e tirar toda a gordura e a sujeira que tiver na relação, tendo toda a segurança de não afetar o sistema de freios, no caso os discos, porque como ele é biodegradável, você não tem um problema de ficar mancha de óleo. Além disso também, ele é totalmente lavável, então caso acabou a limpeza, é só jogar água e ele já sai. Outra grande vantagem é o seu jato, que já vem aqui, pronto pra utilização. De acordo com o seu uso, ele pode render até 5 lavagens, e ele não precisa ser diluído, então você vai poder fazer a aplicação direta. E a Mucoff também vende refil, então se por acaso você quiser comprar apenas o refil, a Mucoff disponibiliza pra você, sem a necessidade do disparador. Esse daqui do vídeo, ele tá à disposição pra venda, pronta entrega aqui na loja, enviou pro Brasil inteiro. Se por acaso precisar de mais quantidade ou de outros produtos do Mucoff, basta me acionar aqui no Facebook, pelo YouTube ou pelo WhatsApp. Fico à disposição pra vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.